Essa é uma homenagem, a gente colocou essa no show, porque Barão Vermelho gravou essa canção, que foi muito importante, o encontro de Cazuza com esse mestre lindo e encantado que a gente ama. Salve, Caetano Veloso! Nosso amor não deu certo, cacalhar de lágrimas, de perto fomos quase nada, tipo de amor que não pode dar certo na luz da manhã, e desperdiçamos os postos de aflão. Salve, Caetano Veloso! Salve, Caetano Veloso! Salve, Caetano Veloso! Salve, Caetano Veloso! Não me queijo, eu não soube te amar, mas não deixo de querer conquistar uma noiva qualquer em você. O que será? Salve, Caetano Veloso! Salve, Caetano Veloso! Salve, Caetano Veloso! Salve, Caetano Veloso!